Uma hora desce, onde é que ela tá? Eu tô ligando e ela deixando chamar Aposto que o contato é lê de dor Na frente do meu nome não tem mais amor Cadê o amor que tava aqui? Vacilei, ele sumiu Não cuidei, ele sumiu Eu vou fazer o que vovó me ensinava Quando eu perdia uma coisa e não achava Oh São Longuim, você que acha tudo, acha ela pra mim Traz ela de volta aqui, eu dou três pulinhos de felicidade Some com a saudade, me ajude aí Oh São Longuim, você que acha tudo, acha ela pra mim Traz ela de volta aqui, eu dou três pulinhos de felicidade Some com a saudade, me ajude aí Eu apelei pra São Longuim, ai, ai, ai Ele ficou com dó de mim, ai, ai, ai Trouxe de volta o meu benzinho, ai, 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 ai Eu apelei pra São Longuim, ai, ai, ai Ele ficou com dó de mim, ai, ai, ai Trouxe de volta o meu benzinho, ai, 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 ai Eu apelei pra São Longuim O São Longuim, você que acha tudo, acha ela pra mim Traz ela de volta aqui, eu dou três pulinhos de felicidade Some com a saudade, me ajude aí Oh São Longuim, você que acha tudo, acha ela pra mim Traz ela de volta aqui, eu dou três pulinhos de felicidade Some com a saudade, me ajude aí Eu apelei pra São Longuim, ai, 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 ai Ele ficou com dó de mim, ai, ai, ai Trouxe de volta o meu benzinho, ai, 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 ai Eu apelei pra São Longuim, ai, 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 ai Ele ficou com dó de mim, ai, ai, ai Trouxe de volta o meu benzinho, ai, 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 ai Eu apelei pra São Longuim Eu apelei pra São Longuim Obrigado.